Música 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 Eu mais venho Obrigado Pai Música Quem não trabalha Música Na tua casa, quem não trabalha Música Quem não tem emprego Eu ainda pai Emprego Vai trabalhar daqui a 10 dias Música Quem não é casado na tua família Todos Incluindo quem Todos meus irmãos Incluindo quem A minha irmã Incluindo quem Eu mesmo Vai casar daqui a 11 meses Assim seja Quem tem problema de bexiga e de útero Eu Está curado Quem não é feliz sentimentalmente Eu Quem costuma ter corrimento Eu Quem tem corrimento estranho Eu Quem sofre decepção sentimental Eu Quem quer casar Eu Receba o casamento Levante Quem trabalha Mas não vê o que faz com o dinheiro Eu pai Quem começou uma obra e não consegue terminar Eu pai Quem está estagnado na vida Eu Eu pai A partir de hoje Tudo que você vai terminar Está abençoado Quem quer promoção Eu pai Eu Receba a promoção Quem sente algo andar na sua barriga Eu Quem as vezes sente vontade de vomitar a coisa só bater aqui embaixo Eu Quem anda sempre triste Eu Quem tem dor do coração Eu Eu Quem tem problema dos pés Eu Quem tem problema do ombro esquerdo Eu Quem não tem paz no seu lar Eu Quem quer marido Eu Quem quer casar Eu Receba o nome de Jesus Chama-se Chama-se Profecia em forma de questionário Chama-se Chama-se Questionário profético Eu Quem tem espírito de pobreza Eu Eu Quem está instagrado na vida Eu Quem não é feliz sentimentalmente Eu Quem anda sempre triste Eu Quem que quando dorme sonha com marco espiritual Eu Quem tem dor de cabeça Eu Quem quer ser liberto Eu Eu Estar livre Quem Quem está para noivar Eu Quem está para noivar Eu De quem é o noivo que mudou de ideia É É meu marido É É meu marido E quem vai E quem é a irmã Que depois vai ser casada Depois dessa profecia Eu Pai Receba Quem tem dor No ombro direito Sou eu Eu Quem É que está Numa gaiola espiritual Sou eu Quem que quando nasceu Tinha 10 anos Foi dedicado A um demônio do curanderismo Sou eu E quem que quando anoitece Costuma ouvir barulho de batuques nos ouvintes Sou eu Quem pensa em suicidar se tentou 3 vezes Sou eu E quem tem uma infecção na região do seu útero Como se fosse uma operação cesareana Sou eu Quem vai ser liberto Sou eu Quem vai ser abençoado Sou eu Quem tem problema de dentes Sou eu Quem está curado Sou eu Quem está abençoado Sou eu Sou eu Quem está abençoado Obrigado Pai Quem é próspera Sou eu E quem é feliz Sou eu Pai A partir de hoje Obrigado Pai Quem é que está chorando Marido Eu Eu Quem é que foi abandonado Eu Quem quer o marido de volta Eu Receba a restauração Eu Quem é que foi liberta hoje Eu Quem é que recebeu a restauração de marido hoje Eu Quem é que tem paz hoje Eu Pai Será em casa de quem onde pão e água não vão faltar Eu Pai Está abençoado Está abençoado Eu Chama-se inquérito profético Quem tem espírito de solidão Eu Quem tem um problema com a sua bexiga Eu Quem sofre de cólogas Eu Quem tem dor de cabeça Imagina-se a feira parte da testa e os olhos Eu Quem anda sempre cansado Eu Quem quer ser liberte Eu Quem vai casar Eu Em nome de Jesus Quem está a orar para um bebê Eu Quem quer um bebê Eu Quem quer um rapaz Eu Quem quer um novo emprego Eu Eu Quem quer um marido dela Venha com ele à igreja Eu Pai Quem que ora para um marido virar igreja e o marido não quer Eu E de quem é o marido que a partir da próxima semana vai passar a virar igreja Eu Pai Obrigado Senhor Jesus Cristo Eu 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 de carreira sou eu pastor e quem tem problema da barriga crescer sou eu e quem sente uma pontada aqui na sua coluna sou eu e quem tem uma máquina que não funciona bem sou eu e quem quer ser de empate sou eu está abençoado quem quer promoção para o marido eu recebo essa promoção eu me emprego quem quer ampliar aquela casa quem quer emprego eu e quem acaba de receber emprego agora eu quem é que no fim da próxima semana vai ser chamado para trabalhar assim seja chama-se questionário profético quem vai casar este ano eu quem é que no casamento dele não vai faltar nada eu assim seja é o espírito quem é esse que quer luz nos seus projetos sou eu quem quer entrar no mundo de negócios mas tudo está a parecer complicado sou eu pai quem recebeu a graça hoje sou eu pai e quem vai vai prosperar sou eu santo pai assim seja assim seja jovem quem sofre de problema de esquecimento sou eu pai quem sofre dores de cabeça que não passa sou eu pai e quem tem dor no braço direito sou eu pai e quem está procura de emprego para trabalhar sou eu pai e quem que chora pela sua família sou eu pai quem que vive estagnado sou eu pai quem que dorme muito sou eu pai e quem está recebendo a benção agora sou eu pai e quem que quando sair daqui sua vida vai mudar sou eu pai quem é que daqui a 14 dias vai trabalhar sou eu pai e quem é que daqui a 14 dias vai trabalhar e será promovido sou eu pai e quem está recebendo a benção agora sou eu pai quem tem problema do peito e quem tem problema do peito sou eu pai e quem tem hemoglobina baixa sou eu pai e quem tem problemas no coração sou eu pai e quem é que a máquina não funciona corretamente sou eu pai e quem quer ter uma máquina de empada sou eu pai e quem quer ter cura na sua coluna sou eu pai e quem tem uma pensão que devia receber que não foi pago até agora sou eu pai e quem vai ser chamado de quinta-feira para receber o seu dinheiro sou eu pai assim seja em nome de Jesus quem é que está ser amado pelo seu marido sou eu pai quem é que quando sair daqui vai ter favores diante do marido sou eu pai e quem é que tem dores de estômago que está recebendo a cura agora mesmo sou eu pai quem sofre de lombrigas sou eu pai quem está sendo abençoado sou eu pai quem está livre agora sou eu pai quem tem anemia sou eu pai quem sente a sensação de de perder locomoção dos membros quem sente paralisia em forma de trombose sou eu pai quem está tendo a convencer um homem a assumir a ser uma relação sou eu pai e quem vai receber casamento sou eu pai achar resolvido chama-se questionário profético quem tem o espírito de medo sou eu pai quem quer a liberação da sua família sou eu pai quem tem um rancor tem que perdoar por causa do homem que amou e decepcionou sou eu pai quem vai receber esta oração sou eu pai quem vai receber casamento sou eu pai quem vai ser a luz da sua família sou eu pai quem vai salvar a sua família sou eu pai assim seja então além de eu dizer o problema estou a dizer na forma de questão para a pessoa concordar quem é isso ou não a Lui diga o Espírito Santo diga o Espírito Santo o Espírito Santo